E aí e vamos lá gente tá é aqui né da direita tem nossa caramba nossa que medo mano que medo posso descer com você o que foi sobe 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 sobe, sobe sobe, sobe sobe Não chute a cabeça dele Solta! Vai 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 Solta! Sai! Fecha fecha fecha! Meu Deus! Tem um ojo ali dentro viado! Ele tá comendo a Alicentro! Não te laça que se eu tenho unidade vambora daqui! cara? Só que esquisito, ó, aqui, gente, tá tudo lagado, coisa que não era. Muito estranho, e não dá pra ver o fundo direito, não dá pra saber se é raso ou se é fundo ali, né? Mas não tá vendo um tênis, né? Não, aqui não tem tênis, aqui não. Dá pra colocar o chão. Dá. É. E o tênis do rio era brilhoso. Ah, quando batia a luz ele clareava. É. Refletiu, então aqui não tá. E aqui não é bom ficar aqui, não. Esse lugar é vazado, isso aqui? Ah, isso é vazado, mas. Isso aqui? Mentira. Olha lá, refletiram lá embaixo. Tá vendo? Ah. O tênis, ele reflete, ó, a luz, ó. Bateu a, bateu a luz, ele refletiu, ó. Ó, o importante é que a gente achou o tênis, a gente vai levar. Vamos entregar pro Renato, mas é isso. Salve, salve, galera. Eu sou o Gu. Eu sou o Boto. Eu sou o Lomba. E hoje o mais programa da equipe? Caçadores, lendas e lixos. Vamos fazer? Vamos fazer? Eu não sei, mano, é o seguinte, o que a gente vai fazer? Eu não sei. A parada é o seguinte, família. Como vocês viram, no vídeo passado, a gente foi, é, atrás do tênis do Renato, né? É muito complicado lá, que tem muito usuário de droga, a gente ficou meio recuado, mas a gente achou sim o tênis do Renato, né? A gente acabou de chegar de lá, tínhamos só em casa se trocar, né? Porque a roupa tava, ô, louco, Jesus do céu. Ah, viagem, não, eu não vou falar mais. Não me recuso, jura pro outro filho? Não, cara, eu juro por você, meu Deus. Não, eu vou. Vai, continue. Coisa, coisa do Boto. Bom, galera, como o Boto tava falando, já foi recuperado o tênis, só que agora a gente vai tentar ver se conseguimos localizar o Renato pra ver se, né, se a gente faz a entrega desse tênis, porque ele ficou bem chateado até, né? Ele tava até falando isso. É, assim, ó, na verdade, ele não tá aí, mas eu, Renato, já foi. Já passou, já passou, já passou, já passou. Não, mano, o Renato, não, agora será que não foi? Será que foi você, se tem rabo frouxo? Foi uma récord. Ei, o Renato não tá aí agora, eu acredito que a gente vai ter que ficar tarde todo esperando ele, porque ele vai chegar só a noite, que a gente vai consultar agora. A gente tem que, querendo ou não, agora não tem como a gente ir, né? Mano, eu vou dizer um negócio pra vocês, eu não sei se vocês concordam comigo, eu não quero mais voltar à fábrica. Eu também não? Não, eu não teria problema de voltar lá. Não, eu também não teria problema, mas assim, ó, eu como líder supremo, a líder você vê que mais nada. Diferenciado, hein? É, líder supremo, tipo assim, eu não quero ficar botando a minha equipe em risco, tá ligado? Querendo ou não, a Nath sempre tá com nós, é uma mulher, né? Agora vai vir um outro elite, né? Mais novo, que também não manja muito das coisas. Meia foda. Inclusive, vocês já vão deixando aqui, ó, no comentário pra mim aqui, o que que a gente vai fazer de teste com ele, porque não é assim, todo mundo fez teste aqui. Não é fácil, não é fácil. Você fez teste, mano? Fiz teste. Você fez teste, tô fazendo ele. Tá fazendo até hoje, né? Do novo infinito. Eu fiz um monte, mano, eu fiz muito teste, então não é assim, ah, cheguei lá em Londrina, vou não. Não, eu cheguei em Londrina agora que a gente tá começando a conquistar a casa de novo, né? É, mano, então ele vai ter que fazer uns testes, mas até seria bom a gente levar na fábrica. Sabe que ele consegue descer ali embaixo? Por isso que eu digo que ele deveria voltar, porque assim, ó, tem muita coisa lá pra gente investigar, tem muita coisa. A gente olhou 10%. Muito, muito menos, acho que 10%. É muito grande aquilo lá. Muito grande, dá uma dimensão. Só que assim, ó, o meu medo é que a gente, querendo ou não, a galera sabe, a gente poderia sempre levar um policial, só que não é sempre que a gente consegue, os meninos trabalhando, trabalhando. Só que assim, ó, eu acho muito perigoso, pelo fato do seguinte, usuário de droga, o cara pra tá com uma faca, tu já viu que tem pessoas que praticam fogo, né? Inclusive, a gente tem que levar o telefone pro Léo, né? Isso, tá aí, a gente tem que fazer, tem que levar? É isso aí, família. É, agora, mano, o seguinte, vamos esperar o Renato chegar? Vamos sim. Se, ó, galera, se eu não tiver, se o Renato não pegar hoje, amanhã eu pego. Demorou. Então fechou, galera. É, porque a galera acha que é fácil, acho que chegou que o Renato tá aqui mosqueando. Partiu com o Renato ou sem Renato? É, mas a gente vai mostrar pra ele, um vídeo ou outro, a gente vai mostrar, eu tento pegar ele aí. Ah, se não tiver eu, esteja um lobo, ou tiver um lobo... Foi eu, foi eu. É o Hugo que entrou lá no buraco, lá. E pra tu ver, o bagulho lá, continue coisa lá de celular. Tô falando pra você que eu passei uma semana de hospital indo e voltando ruim? É? Contar de novo, amor. O pior de tudo é fazer e voltar com todos os outros. Alguns dias se passaram porque a gente não conseguiu encontrar o Renato, mas foi difícil, hein? Mano, quase não age o Renato, né? Não, mas... E ele não sabe que a gente tem uma bela surpresa pra ele. Então, Renatinho, a gente sempre dá notícia ruim pra você, né? Mas a gente, a equipe inteira, tá? Isso aqui não é só a gente. A gente voltou na lenda. Quem foi? Quem foi? Tá, a gente tem uma surpresa pra você. Qual lenda que voltou? Amor, teve uma lenda que o Renato foi atacado há muito tempo por um morador de rua lá. Eu já não fui. Que era lá no buraco. Era lá no buraco. Olha, conta, o que que é? Lembra que... Não é assim? Já quer acabar com o vídeo? É, dá um like sem isso aqui. É, dá um like sem isso aqui no vídeo. Então assim, lembra que eu e você foi atacado dentro do buraco? Dentro do buraco. Lá na fábrica abandonada, né? E aí, o Hit puxou, o que que você perdeu? O tênis. E a dignidade. Cadê? Cadê? Desculpa, ele não tá inteiro. Cadê? 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 É verdade! Um instante! A choro mesmo! Caralho! É verdade! É verdade! Eu sabia que já tem alguma coisa. Ele veio apertar com a barra. Nossa, o que que você tomou? Comeu o quê? Tipo plástico? É de latex? Cara, isso tem que ser caro, mano. Ah, caro nada. É o seguinte, vamos lá dar pra vocês. Eu acho que os elites... Obrigado. Meu líder? Ele deve me te ajudar nisso, Rê. Valeu, valeu, mano. Obrigado, né? Mungu, Romba, toda a equipe aí. Tudo bem. Ferreão, né? Sai fora, viu? É o seguinte... Bom, galera, vocês viram que a gente... Querendo ou não, a gente foi atacado também lá. Você sabe que a gente não pode voltar mais lá, né? É, a gente não vai voltar mais. Que a gente foi parado pela polícia. Tem que ter? Polícia de enquadro. Oi, tem? Não, então a gente tá junto, né, Júlia? Um monte de gente tá querendo matar a gente lá dentro, o negócio tá fechoso, mas... Pode o tênis ir pra ver se é ele mesmo? Não, acho que é. Júlia, você tá bem contigo com a gente, né? Bem feliz? Infeliz. Porque a gente precisa finalizar o segundo vídeo. Daqui a pouco com você... O segundo vídeo vai ficar mais feliz aí. Ah, então já começa a... Não, mas a pergunta que todo mundo tá perguntando. Que dia vai sair a casa dos Elites? Tô atrás. Amanhã... Posso te ajudar? Não, amanhã eu vou visitar lá. Amanhã você vai visitar? Aí sim. Então tá bom, galera. É isso. Então assim, agora que eu posto o vídeo, porque o próximo vídeo não tá muito bom pro nosso lado. A gente acabou não finalizando esses vídeos aí, porque o Renato não estava numa semana muito boa. Então a gente entregou o tênis em série. Só espero que o vídeo amanhã. Vamos pro finalidade. Acho que deveria ter finalizado o outro. Caique... Não, esse primeiro, porque a gente ganhou um pontinho a mais. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.